Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, vamos ao vídeo clássico da Itaúsa, vamos comentar um pouquinho sobre essa empresa que, como todas as ações da Bolsa, a não ser a Qualicorp, caiu essa semana risada, mas que nada de engraçado tem. Uma semana bem triste para o nosso mercado de aplicações financeiras em renda variável, em renda fixa continua mil maravilhas, Brasil o único país que oferece tal produto liquidez diária, CDI mais alguma coisinha ou tantos por cento do CDI, para a gente ficar assistindo esse caos que estamos vivendo. Porém, pessoal, na sexta-feira, eu já vou passar aqui para o gráfico, acho que este gráfico, a gente vai começar com ele. Na sexta-feira nós tivemos o primeiro momento em que a capitulação do mercado aconteceu nas commodities energéticas e nas commodities de grãos. Eu vou trazer um vídeo macro para vocês, porque está merecendo um vídeo macro, que pós-superquarta do Fed, quinta-feira foi um dia de elas por elas, sem muita definição, pós-superquarta. E aí na sexta-feira, não quero dizer que os mercados vão parar de cair, não, acho que tem ainda bastante gordura para cair, principalmente o tio Sam. Mas o papo, inflação perde força na sexta-feira, no final do pregão. Nós tivemos o índice de commodities caindo, minério de ferro afundando e petróleo cedendo pela primeira vez mais de 5%. Então, começa-se ter um pouquinho de luz no fim do túnel e a capitulação que eu falei, que é uma palavra que a Faria Lima vai utilizar bastante daqui para frente, pessoal, é o lance de que todos os investidores, principalmente institucionais, começam a jogar a toalha para o fato de commodities alta, dólar forte, juros subindo. Então, se juros está subindo, dólar está forte e se fortalecendo por causa dos juros subindo, já que os BCs europeus não conseguem subir muitos juros, devido a problemas econômicos domésticos lá, domésticos não, a zona periférica ali, Itália e Grécia, o FED vai subir antes e tem gordura para subir porque a economia está forte nos Estados Unidos. Logo, o dólar se fortalece e se fortaleceu perante o euro há um bom tempo. E aí nós tivemos, pela primeira vez, o mercado jogando a toalha para o petróleo, para os grãos, mesmo com o conflito geopolítico. Me parece que lá nos Estados Unidos a curva chegou a tal ponto que já está sugando dinheiro das commodities e indo para o CDI americano ou pelo menos jogando a toalha para crescimento de maneira geral, mesmo as commodities que sofrem de problema de oferta, como é o caso de grãos e, mas principalmente petróleo, grãos menos, mas principalmente petróleo, essas também cederam. Então o CRB, o CRB, o índice de commodities, o petróleo cederam e aí, pessoal, a gente pode ter pela primeira vez um hiato segunda quinzena de junho, primeira quinzena de julho, de deflação. Petróleo cai forte, minério continua nos preços atuais ou até cai de novo para baixo dos 100 dólares. E a gente tem só dólar e ouro e juros como ativos que performam de certa maneira nesse hiato. Eu ainda acho que ouro sobe junto com dólar, sobe junto com curva de juros, tá? Pelo simples fato dos BCs estarem comprando ouro. Então tem aquele, o terceiro grande cliente do ouro é BC. O primeiro é joias, o segundo são os ETFs, especulação, e o terceiro é BC comprando ouro, tá? Porque em algum momento também o dólar deve se desvalorizar, porque também temos que acompanhar como vai andar a economia americana. Então esse ano é quebrado, as análises macros, os trades macros acabam sendo quebrados, ninguém consegue se posicionar para além de três meses. Os dois únicos ativos que funcionaram para além de três meses foi petróleo e grãos, petróleo e alimento. Agora me parece que esses dois vão começar a sentir também, tá? E quem sabe a gente tem uma notícia positiva aí, esse final de semana parece que vai ter mais reuniões, ou que o Putin está aberto a negociações com a Ucrânia. Quem sabe a gente tem notícias positivas da Ucrânia e da Rússia. E aí um movimento anti-inflação, né? Um movimento deflacionário pode acontecer. Bolsas continuam com viés de queda ou baixa, pessoal, sem dúvida. Mas pelo menos o grande vilão, que é a inflação, começa a arrefecer. E aí lá para setembro, como eu estou especulando, entre agosto e setembro, o Fed já deixa de ser rock para ser um cara mais neutro. Eles têm eleições no final do ano. E aí a gente tem um mundo melhor para os ativos de risco, principalmente do Brasil, que já estão com os valuations no chão. Os Estados Unidos ainda tem uma gordurinha para cair. Pessoal, então é o começo, sexta-feira, no final do pregão. Na minha opinião, foi o começo de uma luz no fim do túnel para a inflação. Parece que o mercado capitulou aqui. Petróleo, pessoal, mesmo com falta de oferta, não vai ser consumido da maneira que foi em 2021. E talvez em 2020, se essa curva de juros americana continuar apontando para o norte, passando dos 3,25. Eu vou trazer um vídeo macro, tentando linkar ambos, mas acho que a inflação vai ser a grande perdedora desse ato. Segunda quinzena de junho, primeira quinzena de julho, vai ser a grande perdedora. E a gente deve ter uma estabilização dos mercados e uma fuga para ativos de segurança. Creio que seja o ouro, creio que sejam os bonds americanos. Porque o europeu ainda não vai conseguir. Me parece que o Banco Central Europeu vai se preocupar mais com Itália e Grécia do que com o aperto das condições monetárias, o que favoreceria, por exemplo, a Alemanha. Pessoal, feito isso, quem que pode ser o vilão? Um crescimento chinês maluco, colocando inflação nas commodities de novo. Então, acho que a gente vai ter um arrefecimento do globo nesses próximos 20 pregões, o que só favorece juros dólar e ouro. Não vai favorecer ativos de risco, mas pelo menos vai estancar a sangria do medo do incerto sobre política monetária. Acho que as políticas monetárias vão ser mais facilmente... A leitura será mais fácil no segundo semestre. Então, temos mais um mês de arrefecimento. Me parece que o trade macro do mês é dólar, DXY, DXY ainda. Talvez ouro suba junto. E bonds americanos. Não sei se bonds europeus, acho que não. Beleza. Pessoal, ainda não chegou a hora dos ativos de risco. Então, apertem os cintos, mas o cinto vai ficar... A queda vai ser menor. É isso que eu estou esperando. Tentei esclarecer algumas ideias que eu estou matutando aqui nesse final de semana para fazer o vídeo macro de acompanhamento da carteira para quem é membro do canal. E também, talvez eu faça um vídeo macro para todos. Para não falar tanta groselha. Estou lendo, escutando podcast, lendo e-mails aqui, e newsletras e cartas. Para ver se eu consigo montar uma tese pós essa sexta-feira que para mim sexta-feira foi simbólico. Quarta-feira foi um tiroteio pós-fonque e depois nós tivemos o nosso copom aqui e nada mais. Na quinta fechamos. Lá fora caiu. Na sexta caímos no começo. Porém, no meio do dia nós começamos a ver o minério já tinha caído, mas o petróleo, perdão, ceder muito. E aí eu fui para as commodities agrícolas e também cederam. Então, acho que é um primeiro sinal de que a inflação não vai ser o trade dos próximos pregões. O valor vai ganhar do crescimento nos ativos de renda variável. Então, empresas de valor mais do que crescimento. Crescimento. E o mercado deve eleger o dólar como segurança de novo. Quem sabe é o ouro. Essa é a minha cabeça nesse momento. Bom, começa com esse gráfico, pessoal. Falei aqui um pouquinho demais, né? Mas vamos lá. Esse gráfico é o seguinte. A ideia é mostrar para vocês o quão resiliente é a Itaúsa. Eu postei vídeo da Via, postei vídeo da Magalu. Da Via ainda não. Não sei se da Magalu já também, porque esse vídeo da Itaúsa é de manhã, né? Mas eu vou mostrar esse gráfico para vocês lá e estou postando no Telegram também. Então, acessem o Telegram. Primeiro comentário fixado, link. Então, vejam que o nosso DI abriu 43% de um ano para cá, junho a junho. A inflação abriu, se assim podemos dizer, 40%. Então, vejam que o nosso BC não está atrás da curva ali, porque ele está bem ancorado com o que o mercado está pedindo. Então, a inflação deve arrefecer nos próximos meses. Assim esperamos. Principalmente se o petróleo vier abaixo dos 110, quem sabe dos 100 dólares. Temos que olhar petróleo, pessoal. É o problemão do mundo. Mas só para deixar claro, pessoal, que julho ali foi a virada do mercado de 2021 para baixo e quando nós tivemos ainda a inflação subindo, subindo bastante aqui. Pois bem, olha como o setor de ICOM, de consumo e varejo, sofreu. 45% de queda desde então. O setor. Mas se eu pegar as varejistas online, e tal, 50 para cima, de 50 a 80. Aí eu pego e mostro agora a Itaúsa. Praticamente o mesmo gráfico, só que eu dou mais ênfase para março de 2020 e não julho de 2021. Então, março de 2020 e não julho, necessariamente, de 2021 está por aqui. Julho. Certo? E percebam que inflação abriu 255% desde então. Taxa de juros subiu 240. Então, vejam que o BC não está atrás da curva, que é taxa de juros real. Perdão, é a Selic, não é a taxa de juros real, é a Selic. Então, vejam que o BC está bem na curva ali. Certo? E a nossa curva de juros abriu 57% de março de 2020 para cá. Um pouquinho menos do que de julho ali. Um pouquinho mais, perdão, do que de julho. E a Itaúsa subiu 23% da queda aqui de março para cá. Então, assim, nada parecido com isso aqui. Nada parecido com isso aqui. Então, se você investe para o longo prazo em ações, ter Itaúsa é interessante. Mesmo não pagando bons dividendos, ela acaba sendo resiliente, um setor resiliente. Então, quais são os setores resilientes aí? Tá? Dá uma de barça aqui. Telecom, utilidade pública. Telecom hoje é utilidade pública via teto do ICMS. Então, ela também pode ser enquadrada ali como utilidade pública. Bancos, saúde, setor de saúde. Comodities acabam sendo também interessantes para você surfar dividendos e resiliência em momentos de turbulência. Tá? É, comodities é cíclico, então você tem que saber, tem que tomar cuidado com isso, ou ter estômago para isso. Já o setor financeiro de utilidade pública, concessões, tá? É mais tranquilo. Tá? Já é mais tranquilo e é estável e é o setor que a Itaúsa está, por exemplo. Bom, tendo isso em mente, pessoal, só para puxar um pouco da sardinha, de que se você tem um portfólio para longo prazo, ter caranguejos não necessariamente é ruim. Tá? Não necessariamente é ruim. Tá? Principalmente se esse caranguejo uma hora ou outra volta a pagar bons dividendos, certo? Ou que oferece crescimento ano a ano de receita como é o caso da Itaúsa. Tá? Se a governança não está favorecendo o acionista minoritário há um ou dois anos, pô, a gente vai reclamar, vai tentar achar melhores ativos. Tá? Mas que a empresa cresce em receita, cresce em lucro, isso é fato. Tá? Bom, vamos lá, pessoal. O que eu trago para vocês de novidade nesse gráfico? É só as projeções dos 20% a partir da máxima feita no mês passado. Aqui nos 9,46, 9,50. Tá? Então, eu estou projetando um laranjinha. Tá? Por isso que está laranjinha aqui. 7,63, 7,35. Tá? Eu, pessoal, falo para vocês que a partir dos 9,11 o meu caixa Itaúsa ele pode ser tranquilamente queimado, ou seja, comprar agora. Tá? Então, já me interessa abaixo dos 9,11. Tá? Eu caprichosamente estou à espera desses 8,20. Tá? Para eu realmente começar a torra. Tá? Porque a Itaúsa para mim, quando ela cai 20% ou mais, é interessante. Então, esses 8,20 seriam ali algo em torno de 24% a partir desse topo. Tá? E os 7,60 7,30 seria 20% de novo a partir desse topo. Tá? Então, eu quero pegar esses dois movimentos. Quero ter caixa para pegar esses dois movimentos e vocês vão acompanhar na minha carteira. Ainda mais agora que eu tenho o Gorila como parceiro. Tá? Então, eu não preciso mais da minha planilha. Vou utilizar o Gorila, pessoal. Aliás, deem uma força se vocês assim quiserem para o canal clicando no link na descrição abrindo conta, baixando o app. É gratuito. Mais para frente, quem sabe, eu traga algum tipo de sorteio aqui para vocês dos planos pagos. Vou lutar para isso. Tá? Que o meu link seja o mais especial possível. Tá? Mas se vocês puderem abram conta lá no Gorila que é uma plataforma que ajuda bastante principalmente se você é um Zé em planilhas como eu. Tá? Vai ajudar. Você importa os dados do SEI, da B3 e aí você tem tudo automatizado a sua rentabilidade e pode comparar com IPCA, com CDI, com IBOB, aquela coisa toda. Tá? IGP e por aí vai. Então, esses são os pontos da Itaúsa, pessoal. Para o mês de junho, segunda quinzena, é o caranguejo. Tá? Eu não vejo a Itaúsa e nenhum ativo ter muita volatilidade. Por quê? Acho que a gente está no mês de mudança. Tá? Principalmente de mudança de pepino. Pepino é petróleo. Acho que ele vai ceder. Tá? Se eu estiver correto, pessoal, no primeiro momento, em um primeiro momento, tá? É bom para os ativos de risco. Já para o segundo semestre, já 2023, é péssimo para o Ibovespa porque a gente perde fluxo de gringo comprando com o Moj. Tá? Então, no primeiro momento, ou seja, até agosto, eu acho que é bem-vindo um petróleo e commodities arrefecerem. Tá? No segundo momento, talvez setembro ou 2023, péssimo, porque de fato a gente encontra aquele mesmo cenário de 2011, 2012. Tá? E eu venho traçando para vocês que o ano é caranguejo, caranguejo, caranguejo. Acho que vocês ou me xingam ou me agradecem porque quem fez rebalanceamento está recomprando agora. Quem fez rebalanceamento em março está recomprando agora. Está comprando melhor. Tá? É isso. Esse é o objetivo meu aqui do canal. Além de passar a minha opinião, pessoal, eu também trazer para vocês que eu entrei no mercado em 2011. Eu sei bem o que é não subir mesmo com um bom fundamento, mesmo com um bom econômico, crescimento de PIB, PIBão, desemprego a 4, 5% e Bolsa cair. Tá? Óticas de um filme versus a foto, pessoal, a foto hoje é bonita. Tá? O filme talvez não. Por isso que vocês têm que saber que é um ano tático 2022. Tá? Qual que é a tática aqui na Itaúsa se você não faz rebalanceamento, não vende, não tem problema. É uma estratégia vencedor. O preço teto para Itaúsa é 9,11. Tá? 9,46 já passou 9,11 para esse segundo semestre, para esse mês de junho sem dúvida nenhuma. Então, tudo abaixa desconto. Os principais descontos estão aqui. São esses pontos que estão na telinha para vocês. Não vejo a Itaúsa abaixo. Não vejo a Itaúsa abaixo. Eu já falei desses 6,87 na crise de 2020. Volto a falar agora. Viro piada, não tem problema, pessoal. Mas o caixa que eu guardo para Itaúsa vai até os 6,87. São pontos técnicos importantes para mim. Esses três. Rebalanceamento somente aqui, pessoal, nos 11,27. e se ela pagar dividendos, eu faço reajuste dos centavinhos 11,27 e aí nos 12. Então, rebalanceamento da Itaúsa não vai existir esse ano porque dificilmente ela vai conseguir vir para cá. Era o meu cenário base, sim. Os bancos renovando máximas de 2021, somente Banco do Brasil renovou. Então, somente Banco do Brasil valeu a pena. Estive certo. Itaú, Bradesco, todos ficaram no meio do caminho e agora estão mais próximos das mínimas de 2020 do que das máximas de 2021. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma apresentação aqui para vocês de parceiro. Na descrição eu deixo também um relatório sobre holdings da Bolsa. Não só a Itaúsa, mas também a Simpar. É um relatório da Levante gratuito de valuation para vocês fazerem as continhas qual é a melhor holding hoje da Bolsa. Tchau, tchau.